E aí é 77, tá lançando só as pra brinca, show Caralho Só as pra brinca, explode Tô passando a zero, na rola de Ubatuba Cordão de ouro no peito, ruivona na garupa Copão de 700, porque minha dona toca Se eu ficar muito louco, eu sei que ela pilota Se eu ficar muito louco, eu sei que ela pilota Se tá só vou de XJ, roncando que nem trovão Mas se tiver chovendo, vou de golfe sapão O G5 tá lacrado ouvindo o TSG O posto pro governo, o Zé Povinho quer morrer O posto pro governo, o Zé Povinho quer morrer O posto pro governo, o Zé Povinho quer morrer Quero whisky, vai se serve, é divo na geladeira Também tem água de cookie, maconha pras maconheiras Quero whisky, vai se serve, é divo na geladeira Também tem água de cookie, maconha pras maconheiras Tô passando a zero, na rola de Ubatuba Cordão de ouro no peito, ruivona na garupa Copão de 700, porque minha dona toca Se eu ficar muito louco, eu sei que ela pilota Se eu ficar muito louco, eu sei que ela pilota Se tá só vou de XJ, roncando que nem trovão Mas se tiver chovendo, vou de golfe sapão O G5 tá lacrado ouvindo o TSG O posto pro governo, o Zé Povinho quer morrer O posto pro governo, o Zé Povinho quer morrer O posto pro governo, o Zé Povinho quer morrer Quero whisky, vai se serve, é divo na geladeira Também tem água de cookie, maconha pras maconheiras Quero whisky, vai se serve, é divo na geladeira Também tem água de cookie, maconha pras maconheiras